É inquestionável a vontade de Deus para que você prospere. É inquestionável o desejo de Deus para que você prospere. A Bíblia nos mostra que, no Velho Testamento, Deus deixou muito claro a sua vontade em que seu povo prosperasse. A Bíblia diz no Salmo 113 que bens e riquezas haveriam na sua casa. A Bíblia diz no Salmos 84 que não negaria bem algum aos que andam na retidão. A Bíblia diz no Salmos 35, 27 que a vontade de Deus ou o desejo de Deus para o seu servo era que ele prosperasse e que ele crescesse. A questão agora é como que está a sua fé para ser acionada, para desbloquear a prosperidade na sua vida? Ou simplesmente, fé para prosperar? Se Deus estabeleceu que se nós o ouvíssemos, nós comeríamos o melhor dessa terra, então já está estabelecido que é a vontade de Deus que você prospere. O liberar a sua fé é aprender a possuir aquilo que já foi conquistado, pago e comprado pelo precioso sangue de Cristo. Saiba que Cristo adquiriu para nós todas as propriedades, porque a Bíblia diz que tudo foi dado para Ele no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo agora está em o nome de Jesus e a fé que Deus te dá é para que você possa possuir. A fé é justamente para isso, para você possuir a sua herança. Saiba que as propriedades e bens, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. A Bíblia diz também que o Senhor do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Tudo foi comprado com o precioso sangue de Cristo. Você precisa apenas liberar a sua fé para possuir a herança que já é sua. A Bíblia nos diz claramente que Cristo é o nosso Senhor, mas quando Ele se tornou o nosso Senhor, a Bíblia deixou clara que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se você é um herdeiro, você deve entender que o herdeiro, Ele herda bens e bênçãos, terrenos, casas, tudo que for colocado em um testamento. Ele agora é um herdeiro direto dessa bênção. E a função da fé é possuir essa herança. A única coisa que nós temos que fazer é exercer a nossa fé para possuir a nossa herança, para tomar posse do que Ele conquistou para nós. Eu gosto especificamente do que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 4, capítulo 4, versículo de número 18, onde Ele diz, recebi tudo e tenho em abundância. Você percebeu a declaração? Recebi tudo. Por quê? Porque foi dado para nós. Foi dado mediante a autoridade do nome e a palavra da nossa redenção. Quando nós fomos redimidos, a Bíblia declara explicitamente que nós fomos redimidos da maldição. Nós fomos redimidos de toda pobreza, doença e miséria, porque pobreza, miséria e doença fazem parte das maldições da lei. E nós fomos resgatados da maldição da lei, quando Cristo se fez maldito em nosso lugar. Gosto especialmente quando o apóstolo Paulo fala em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, que ele diz, vocês já conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a graça? Ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Esta é a maior graça que o Evangelho traz para mim e para você. Jesus se fez pobre para que você se tornasse rico. Então, o apóstolo Paulo está dando uma das declarações mais poderosas. Recebi tudo. E o resultado de receber é tenho em abundância. Fé para prosperar é quando você acredita que o preço já foi pago e que agora você vai apenas receber. Sua fé é para possuir. A mulher do fluxo de sangue entendeu que Cristo carregava a sua cura. E ela começou a declarar, se eu tocar, serei curada. No entanto, quando Jesus entra na sinagoga e viu uma filha de Abraão encurvada, a Bíblia diz que ela de modo algum podia endireitar-se. Faziam mais de 18 anos que Satanás trazia aquela mulher presa. E aí Jesus dá uma declaração poderosa. Não se deve libertar esta filha de Abraão. Ou seja, ela é da aliança, ela tem direito à promessa, ela tem direito à herança, ela tem direito a ser curado. Esta filha de Abraão está livre porque Deus fez uma aliança com Abraão. Ela ainda não entendeu que Deus tem uma aliança. E ela, como descendente de Abraão, ela tem o direito de ficar livre. E a declaração de Jesus foi, estás livre dessa enfermidade. Você já está livre, aleluia. Você está livre para prosperar. Você está livre para enriquecer. Porque Cristo se fez pobre para você se tornar rico. Se Jesus entrou numa sinagoga, viu uma filha de Abraão, de uma aliança inferior. E ele a libertou por causa da aliança. E trouxe à memória dela que ela deveria estar livre por causa da aliança. E de fato ela já estava livre. Ela não foi livre naquele momento. Ela foi livre quando Deus fez uma aliança com Abraão. E nós que estamos numa aliança superior. E Cristo que se fez doente, pecado, maldito e pobre por mim e por você. Não aceite ser pobre. Não aceite doença. Não aceite pobreza. Não aceite miséria. Não aceite maldição. Aprenda a possuir a sua herança. Como que eu faço isso, apóstolo? Liberando a sua fé naquilo que Cristo já conquistou. Porque os bens foram adquiridos com o preço de sangue. Jesus pagou completamente a nossa redenção. E incluso nessa redenção está a nossa bênção financeira. Libere sua fé para prosperar. Dizendo, Pai, obrigado já é meu. Eu recebo a minha herança. Tua palavra declara que o Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. Que Tu és o meu pastor e não falta nada. E quando você libera sua fé para possuir essa herança, essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Que bênção poder estar aqui com você, compartilhando essa palavra da fé. Sabendo que Deus não é homem para quem minta, nem filho de homem para quem se arrependa. E que se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E que se Ele falou, é certo o que Ele fará. Se Deus disse que você tem tudo, tem até em abundância, apenas a sua fé vai possuir o que já está estabelecido. Libere sua fé hoje para começar a declarar, recebi tudo e tenho em abundância. Vamos falar como o apóstolo Paulo falou, recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido. Fé é sempre agora. Veja, fé é sempre agora, recebi tudo e tenho em abundância. Quando você recebe, você tem. E você recebe pela sua confissão. Você recebe quando você crê que o que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Que o que Ele falou, é certo que o fará. Gosto quando Isaías diz, assim será. A palavra que saiu da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Como a chuva, olha isso, desce dos céus, rega a terra, faz a terra produzir e brotar. Assim será a palavra que saiu da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A terra absorve a água que desce do céu e devolve uma semente poderosa transformada em uma árvore cheia de fruto. E Deus está dizendo, assim, dessa mesma forma que a chuva desce do céu, rega a terra, faz a terra produzir e brotar. Você deve estar vendo atrás de mim aquelas árvores, uma pequena semente, mas olha quanto ela cresceu. Olha que Deus a criou para ser grande. Deus a criou com um potencial tremendo, uma pequena semente, mas uma grande árvore. Se a Bíblia diz que a criação tem esse potencial de crescer, imagina você que é a imagem e semelhança de Deus. Você é uma nova criatura. Você está em Cristo. Você está no lugar onde Deus fez convergir toda a plenitude que há nos céus e que há na terra. Todas as coisas estão em Cristo e agora você está em Cristo. Você está no lugar da bênção. A bênção está contigo nos teus celeiros e em todos os empreendimentos das suas mãos. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dá um like, aciona o sininho aí para receber todas as notificações do nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Participe também conosco do Clube 710, de segunda a sexta, 7 horas e 10 minutos, uma live ao vivo comigo aqui no YouTube para edificar a sua vida e fortalecer a sua fé. Nos segue também lá no Instagram. Estão aí as nossas mídias sociais para abençoar a sua vida. Eu sou Sérgio Pessoa, eu não vou desistir. Eu amo a sua vida.